Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, hoje é 15 de setembro e ainda estou ganhando presentes. Acabei de ganhar essa linda calanchoe. Olha só pessoal que bonita. Vim aqui mostrar para vocês. A minha amiga Gretchen Kelly me deu pessoal de presente essa linda calanchoe e ela sabe que eu amo flores e me presenteou com esse lindo arranjo de flores. É um vaso pessoal, olha que lindo. Vou estar tirando agora essa sacolinha e mostrar para vocês. Gente, a Gretchen, ela é minha irmã em Cristo, somos amigas, irmã em Cristo. Eu sou madrinha dela de casamento e ela é madrinha de apresentação da igreja da minha filha Laura. Olha só, gente, e por coincidência, ela faz aniversário no mesmo dia que eu faço, no dia 10 de setembro. Olha que lindo, gente. Ela me abençoou aí com esse lindo vaso, dessa linda calanchoe. Vim aqui mostrar para vocês. É linda, né? A florzinha, né? Muito linda, bem delicada, singela. Eu amei esse vaso. Olha só que linda, pessoal. Tirei essa colinha, muito linda, eu amei. Ela veio com quebradinho aqui, pessoal, mas já veio assim já. Olha só, gente, que linda. Eu amei. E a Gretchen, ela fez também uma linda homenagem para mim lá no Facebook. Ela me mandou no WhatsApp. Vou estar mostrando para vocês essa homenagem. Eu amei. Linda, né, pessoal? Essa calanchoe. E a Gretchen, ela me mandou. Eu amei. 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 E a Gretchen. E a Gretchen, ela me mandou. Eu amei. Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Receba o meu abraço e que Deus abençoe a todos. Tchau, gente.